Boa tarde, boa tarde. Ixi, monte de água logo. É, 23, cada vez está ficando mais apertada. 23. 23, ela largou, Ana. Agora. Olha lá, os bombeiros. Ai, fila da puta. Desculpa, pessoal, mas é que tem uns caras que tem que chamar eles mesmo, porque fala um negócio sério pra você, viu? O cara vai jogando, 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 você buzinando, ele vai jogando. E você pisa no freio, que derrapeia até a traseira. Olha aí, ó. Incidente, ó. Acidente, ó, carro quebrado. Carro quebrado. Não entendi muito, não. Não sei se é carro quebrado. Tá parado. Vai entender. Vamos andar junto com os bombeiros aqui, vai. Vai. Esse bombeirinho aí. E aí, ó. E aí, ó. Vamos tocar de novo até aí, pessoal. Vamos tocar de novo. Vamos tocar de novo. Vamos tocar de novo. Tem ambulância aqui e acidente, ó. Vamos lá. Vamos tocar de novo. 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 Amém. Amém. É, pessoal. As Três Lagoas. Para quem não conhece, é uma praça que tem do lado do Palácio dos Bandeirantes. E aqui, essa... Essa praça aqui, os pessoal iam fazer cooper, né? Fazer uns alongamentos, passear. É a Praça das Três Lagoas. Aqui tinha três lagoinhas. Morreu muita gente aqui. Afogado. Aí... Fecharam esse lago aqui, né? Aí fecharam esse lagoinho. Paz. 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 Paz.